Olá pessoal, o dezembro chegou e junto com o dezembro vem o Natal e uma época de muitos presentes, muita confraternização, família toda reunida e hoje eu tô aqui com a Thaís Soares da área de relações públicas e também trabalha com eventos para a gente falar um pouquinho sobre o ato de presentear. Você aí de casa às vezes já deu algum presente ou recebeu ou mesmo ficou na dúvida na hora de comprar. Thaís, esse é um problema muito comum, né? Como escolher um presente para dar para uma pessoa? Sim, na verdade assim, o importante que a gente deve lembrar que o ato de presentear é um ato de carinho, né? E quando eu recebo o presente de alguém, eu tô recebendo esse carinho e da forma como eu escolhi o que eu vou presentear e se eu me identificar com aquilo, eu que tô recebendo, faz com que eu me sinta acolhido, tem muito a ver com essa coisa de estreitar o relacionamento, demonstrar gratidão, né? E agora com o Natal, que a gente tem essa tradição, né? E essa tradição começou e a história diz que vem lá dos três reis magos, quando eles levaram os presentes para Jesus, Jesus, né? Na manjedoura, que os magos Baltasar, Belchior e Gaspar levaram ouro, mirra e incenso. Cada um desses presentes tinha uma finalidade, que era a proteção de Jesus, ou seja, tudo demonstrava todo o cuidado e o carinho que aqueles magos tinham pelo menino Jesus, né? E depois, na era já muito pra frente, muito tempo depois, houve um bispo, que é o famoso São Nicolau, que presenteava as crianças e jogava doces pela chaminé. E isso também fez com que essa tradição se perpetuasse pelas famílias, entre as pessoas, né? E o legal é que essa época de você dar presente acabou originando uma brincadeira que é comum no mundo inteiro, que é o famoso Amigo Secreto. Exatamente! Só que o Amigo Secreto sempre traz algumas pegadinhas, né? Sim, o Amigo Secreto é muito bacana, né? Porque é um momento que a gente, poxa, é, porque às vezes você não pode dar presente para todos, e o Amigo Secreto democratiza e faz com que todos consigam ganhar um presente. Mas também, às vezes, vira uma dor de cabeça para quem tem que dar um presente para aquela pessoa que não conhece. Vamos imaginar uma situação no seu trabalho, né? Às vezes, você tira uma pessoa que você não tem tanta intimidade. Ou você tira o seu chefe, por exemplo, e você se sente naquele compromisso de dar um super presente para o seu chefe, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar e ter bom senso na hora de presentear. E nós estamos aqui num local que tem vários produtos artesanais. Essa é uma boa opção de presente? Sim, é uma excelente opção, porque o trabalho artesanal demonstra um valor agregado, né? Na verdade. E também é uma questão de economia. Se você não tem muitos recursos para presentear naquele momento, você busca um trabalho artesanal que demonstra todo o trabalho, tem um valor agregado naquele material, demonstra alguma coisa do local, que é uma coisa que a gente tem que valorizar hoje, que é o comércio local. Eu acho que resolve muito quando é um presente neutro, você dá alguma coisa artesanal. Agora, você tem que se preocupar com uma coisa, não um perfume artesanal para uma pessoa que você não conhece. E um doce? Nós temos aqui uma opção. Você tem que tomar cuidado, você tem que conhecer a pessoa que vai receber esse tipo de... Gente, bom, eu adoraria ganhar um chocolate, porque o chocolate maravilhoso ainda vem com uma opção, né? Toda decorada, uma coisa que eu posso pôr na minha casa, perto da árvore de Natal, é bem interessante. Agora, se eu não conheço a pessoa, eu posso tentar investigar. Agora, eu não vou dar chocolate para uma pessoa diabética, a não ser que eu consiga ver um chocolate diet, alguma coisa assim. Então, também não tem problema você investigar com os amigos, com a família. O importante é perguntar. Pergunta para os conhecidos. Pergunta para os conhecidos, tenta observar a pessoa, né? Agora, não pergunta para a pessoa. É feio, então? Não, eu, na verdade, feio, eu acho que, primeiro, a pessoa vai ficar acanhada de responder alguma coisa que ela queira, né? E outra, eu, por exemplo, odeio que me pergunte o que eu quero ganhar, porque estraga a surpresa. Porque uma das coisas legais no presente também é a surpresa, né? Para você sentir o carinho da pessoa, é a surpresa que envolve aquele presentear.